Eu sou o Cristian, fala Vinicius e hoje eu estou aqui trazendo pra vocês um jogo, não, nem um jogo, né, só tá falando que eu tô junto no canal dele, que eu tô junto no canal dele, é, eu tô junto no canal do Vinicius, se inscreve no canal dele também, tá, foi só isso o seu vídeo, então, né, então foi só esse seu vídeo, né, é, foi sim, burro, senão vai ser muito grande seus, meu Deus, entendeu?